Deixa eu fazer uma pergunta. Você costuma apagar incêndio para as pessoas que você ama? Ou seja, resolver problemas causados por ações e omissões dessas pessoas? Se você tem esse costume, eu quero dizer que você está atrapalhando um princípio divino na vida dessas pessoas. O princípio da semeadura, que diz que aquilo que a gente planta, a gente deve colher. Toda vez que você se intromete nisso, toda vez que você está impedindo o agir de Deus na vida dessa pessoa, você está impedindo que ela aprenda por si própria que a vida é um eterno equilíbrio entre escolha e consequência. Você está impedindo essa pessoa de amadurecer, de resolver os seus próprios problemas e desenvolver o músculo da autoresponsabilidade. É óbvio que situações pontuais, problemas excepcionais, a gente deve sim ajudar. O que não pode acontecer é isso se tornar um costume, isso se tornar um padrão, porque você vai estar fazendo mais mal do que bem para essas pessoas. Você não está dando a essas pessoas a oportunidade de amadurecer e de resolver os seus próprios problemas. Pense sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.